Webinar de introdução ao Power Apps Portals. Para quem nunca usou o Power Apps Portals, é uma ferramenta excelente, totalmente integrada com o banco de dados Dynamics 365, e o intuito dela é aproximar a clientela externa com os cenários de negócios que você, porventura, tiver dentro do Dynamics. Então, a ideia é expor dados do Dynamics através de uma plataforma baseada na tecnologia web ou coletar informações da sua clientela através dessa mesma tecnologia e trazer os dados direto para o Dynamics. Eu não sei o nível de experiência de vocês com a ferramenta, então essa aula é uma aula, o nível é bastante introdutório, então é um nível que vai ajudar desde quem está começando e também o pessoal que já tem alguma experiência com essa ferramenta. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui e a gente já vai começar a ver os cenários. Vocês conseguem ver minha tela tranquila? Aqueles que não conseguirem, se puder dar um toque, eu aviso para vocês, vamos lá. Vocês devem estar vendo agora. Então, me chamo Vitor Dantas, não sei como você conseguiu o convite para essa apresentação, talvez via os canais de rede social, o Twitter ou o LinkedIn. Se não me acompanha lá, a melhor maneira de saber o que está acontecendo, especialmente em relação ao Power Apps Photos, pode estar me seguindo em uma dessas redes e eu geralmente tenho falado e continuarei falando sobre a tecnologia em si. Hoje, o meu intuito é passar por todos esses tópicos, dar ênfase em como a gente pode instalar ou provisionar um portal, como que a gente trabalha com os controles de gerenciamento de conteúdo, com suporte multidioma. Vou fazer uma demonstração de como aplicar o CSS customizado no portal e essas últimas opções aqui eu vou falar por alto. A ideia é que a gente faça um outro webinar mais especializado nessas áreas aqui, tá bom? Então, quais são os pré-requisitos do Power Apps Photos? Em primeiro lugar, você precisa ter um ambiente de CDS na nuvem, pode ser um ambiente trial, um ambiente de teste, pode ser um plano comunitário. Desculpa não ter traduzido tudo, eu achei que tinha traduzido bastante, não traduzi todas as opções. Esse plano comunitário é muito interessante porque você pode usar ele para testar não só o Power Apps Photos, mas você pode criar outros aplicativos também da plataforma Power. Então, se você puder pegar um screencast desse endereço ou também ficar ligado, eu vou mandar um e-mail para vocês com esse PowerPoint. Acesse esse link aqui e vocês podem criar um ambiente do Power Apps Platform específico para os seus estudos, né? Testes que você, porventura, queira fazer e tal. Então, o primeiro pré-requisito é você ter um ambiente, seja ele um trial ou um plano comunitário ou o ambiente da sua própria empresa, a empresa que você trabalha ou de um cliente, certo? Esse é o primeiro requisito. Quando você acessa um ambiente ou você quer criar um ambiente, o endereço é admin.powerapps.com e é isso que a gente vai olhar aqui agora. Novamente, o endereço é admin.powerapps.com Eu vou estar acessando o meu. No caso, vocês acessando de vocês aí, vocês veriam todos os ambientes que já foram criados para vocês, seja na sua conta pessoal ou na conta da empresa. E aí você pode dar sequência em criar um ambiente novo, né? Quando você cria um ambiente, se esse ambiente não tem um banco de dados criado, vai aparecer essa opção aqui. Essas opções eu não sei se ainda estão localizadas por português, mas o que você veria se existia a tradução para português seria uma opção para criar o banco de dados, né? Você criar um ambiente sozinho não quer dizer que você tenha o banco de dados CDS lá disponível para você. Então, você precisa criar um banco de dados também, né? Uma vez que o ambiente está pronto, vocês vão num outro site chamado make.powerapps.com E se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Acho que alguém mandou uma mensagem aqui. Quero ter certeza que estou respondendo. Beleza. Então, uma vez que o seu ambiente for criado, você vai no make.powerapps.com Aqui em cima você tem a opção se você tiver mais de um ambiente criado para você de navegar nos seus ambientes. O interessante é que a configuração de língua é por ambiente, né? Então, isso aí é tranquilo. Então, no caso do meu ambiente de Power Apps, eu tenho alguns aplicativos que já foram criados de antemão, sendo um deles o portal. Se você está começando do zero, a primeira coisa que você precisa fazer depois de ter criado um ambiente, depois de ter criado um banco de dados, é vir aqui e selecionar qual tipo de aplicativo que você quer criar. Essa tela aqui, padrão, essa tela inicial, o único modelo de portal que a Microsoft mostra para você é esse portal em branco, né? Existem outros modelos de portal ou templates de portal. Se você for nessa área criar, você vai poder achar que se o seu ambiente do CRM ou do CDS tiver aplicativos relacionados aos outros modelos de portal. Quais são esses modelos? Se você precisa de um portal para fazer gerenciamento de chamado, né? Como uma empresa de... Como que chama? Customer Service, uma empresa de atendimento ao cliente, né? Você pode ter um portal de gerenciamento de parceiros se sua empresa ou seu cliente trabalha com vendas e você quer gerir qual é a empresa que está vendendo, se tem uma empresa que vende os seus serviços para outras empresas e por aí vai. E tem os outros dois modelos. No meu ambiente, como eu só tenho o CDS puro, eu não tenho nenhum produto adicional do Dynamics 365, como o módulo de vendas ou o módulo de atendimento ao cliente e tal, a única opção que eu tenho para portal é esse portal em branco. Mas se eu estivesse num ambiente que tem esses outros aplicativos, vocês veriam outras opções. Acho que eu não coloquei no meu slide deck. Mas se você for na área de criação, você vai ver as outras opções de portal. Você só precisa vir e selecionar o modelo que você quer trabalhar. Certo? No meu caso, como eu falei, no meu caso não aparece aqui para mim, mas se esse ambiente do CDS tivesse o módulo de vendas ou o módulo de gestão de atendimento ao cliente, esses modelos de portal apareceriam aqui embaixo para a gente escolher. Se você está trabalhando para um... trabalhando num projeto e você sabe que o cliente final necessita trabalhar com essa parte de gestão de atendimento ao cliente ou o módulo de vendas, eu sugiro que você já comece a instalação do seu portal a partir de um desses modelos customizados. Por que isso? Apesar do portal não fazer... esses modelos vão fazer todo o trabalho para você, os modelos vão te dar um bom... um pontapé inicial além do meio campo. Ele já vai te dar mais do que meio caminho andado daquilo que você precisa executar no seu projeto. Se o projeto em si é fazer um portal do zero e construir todas as ferramentas na mão grande, aí você trabalha com o portal em branco. Alguma dúvida até então? Então vamos seguir. Uma vez o portal criado, ele vai aparecer aqui na sua lista de aplicativos. No meu caso, eu dei o nome. Se a gente fosse criar um portal em branco, mostrar essa telhinha para vocês, você dá o nome. O nome em si é um nome... é um friendly name, é um nome comum para você, não precisa ser um nome único, mas esse endereço aqui embaixo precisa ser um nome único. Pode ser... testando... 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 Power... apps... portals... quando você dá um tab, ele já apresenta que esse nome não foi usado por ninguém ainda, então pode ser o seu nome. O interessante é que esse vai ser o seu endereço do portal, mas lá para frente a gente vai ver que você pode instalar um domínio customizado sobre o seu portal. Instalar também certificados específicos para o domínio customizado que você criou, tá bom? Mas esse nome inicial, ele precisa ser único, né? Aqui também é onde a gente vai decidir qual é a língua, né? Qual o idioma que a gente quer para o nosso portal. Ele pegou o português Brasil aqui, padrão, por conta do meio ambiente em si já ter sido configurado em português, tá bom? Então, ele vai meio que no caminho aonde o seu CRM já foi configurado, né? Vocês estão vendo aqui eu atingi o número máximo desse tipo de portal nesse ambiente, porque eu já havia provisionado um portal com esse tipo de modelo antes, né? Eu não quis esperar para fazer, para provisionar durante a apresentação, porque isso leva algum tempo, isso leva em torno de, para mim, leva em torno de 10 minutos para o portal subir, né? Essa operação de subir um portal é uma operação, se você acha que 10 minutos é muito tempo, é uma operação interessante no seguinte sentido. O que é que está acontecendo quando a gente cria um aplicativo de portal, né? A Microsoft, no back-end, ela está criando, está instalando um monte de solução do Dynamics 365 no ambiente do Dynamics, né? São componentes do Dynamics que vão gerenciar o conteúdo de página, acesso a essas páginas e por aí vai, mas também a Microsoft, ela está provisionando alguns app services no Azure para poder o seu site ser hospedado nesses app services. Então, entre 5 e 10 minutos, para mim, não é muito tempo para a quantidade de coisa que a Microsoft está fazendo por nós, né? Acho que o Wesley falou aí que aí no Brasil levou mais ou menos 50 minutos para criar um... É bastante tempo, mas se você pensar bem, Wesley, quando eu trabalho com o Dynamics desde a época do 2011, né? Levava em torno de um dia ou dois só para você provisionar o ambiente do Dynamics sozinho. Daí, levava mais, pelo menos, duas ou três horas para você instalar o portal. Aí, levava umas duas, três horas mais para um CISER, um administrador de rede, ir lá e provisionar o servidor virtual que iria hospedar o portal. Então, talvez até uma hora seja tolerável a gente esperar a Microsoft fazer esse serviço por nós para um trabalho que levava pelo menos dois ou três dias na época que a gente precisava fazer isso na mão grande. Então, uma vez o portal criado, o nome que você deu para ele vai aparecer aqui, como o seu aplicativo. Se você clicar no link, ele vai abrir o portal no browser, a gente já vai voltar para ver ele, mas se você clicar nesses três pontinhos aqui, ele te dá uma série de opções. Essas opções são, a primeira, eu posso clicar aqui e editar o conteúdo do meu portal, a gente vai ver isso hoje, já já. Eu posso navegar para o meu portal, daí a tradução aqui não ficou muito boa, porque a tradução é browse, o original, a língua em inglês é browse, seria navegar para esse site e não procurar. Eu posso compartilhar a URL do meu portal com outras pessoas, eu posso acessar a parte de configurações do meu portal, a gente vai dar uma olhada nisso, e eu posso também excluir o meu aplicativo e reprovisionar lá na frente, certo? mas vamos voltar aqui no nosso slide deck para ver onde que a gente está, beleza. Então, uma vez o portal provisionado, usando o modelo do portal em branco, essa aqui é a primeira visão do portal, note que bastante conteúdo, ele já fez a localização para o português, mas nem tudo, tem bastante coisa ainda que está em inglês, esse aqui é o modelo básico, ele me dá algumas páginas, a tradução, de novo, não é 100%, aqui deveria ser home, ou página principal, mas ele colocou, traduzi automático como residência, essas páginas aqui são páginas de modelo, para a gente saber como que as páginas, elas podem ser organizadas dentro do meu portal, existem vários tipos de configuração, sobre nós também uma página de conteúdo, se eu quiser fazer pesquisa, está aqui, e esse entrar é eu logar para acessar a parte do back-end do meu portal, então beleza, essa aqui é a primeira visão, eu tenho um modelo do portal que a gente vai ver lá na frente, mas antes da gente chegar lá, vamos trabalhar com a parte de edição, como eu falei agora há pouco, o portal ele é uma combinação de código no back-end que a gente está instalando em um servidor, e ele também é um conjunto de dados que é guardado dentro do Dynamics, então esses dados, a gente utiliza eles de forma que se eu preciso mudar o conteúdo da minha página, eu não preciso ir no código fonte para fazer essa mudança, eu mudo num banco de dados, para quem já trabalhou com WordPress ou qualquer outro tipo de gerenciador de conteúdo para tecnologias web, vocês vão entender bastante o que eu vou demonstrar em alguns momentos, então eu vou acessar agora o editor de conteúdo do site, eu cliquei nos três pontos e depois que eu cliquei nos três pontos, eu cliquei em editar. Esse editor é uma tentativa da Microsoft de trazer essa experiência do Power Apps por experiência de edição de conteúdo mais próximo do que é o editor para os outros tipos de Power Apps, ele não está completo ainda, esse editor, existem alguns problemas com ele ainda, mas a experiência tem melhorado bastante em relação ao que existia antes. Então aqui eu estou no editor, eu estou logado como um administrador desse ambiente, então eu posso acessar esse conteúdo e dizer assim, nesse texto aqui eu já não quero mais isso, eu quero mudar, eu quero dizer lá turma do Brasil, opa, do Brasil, eu posso chegar em uma outra área e dizer introdução ao Power Apps eu posso voltar aqui na minha lista de menu e mudar alguma parte do conteúdo, ele não fez o highlight aqui, por algum motivo, isso agora, não está fazendo isso, mas beleza, eu vou mudar esse conteúdo também, exemplo exemplo 1, exemplo 2, e exemplo 3. O editor, ele salva as alterações sozinho, mas é sempre bom olhar nessa área para ter certeza que as últimas edições foram comitadas no banco. ok, então, Então, se eu clicar aqui para navegar para o site, ele teria que me mostrar as alterações que nós acabamos de fazer. Vamos esperar atualizar aqui. Já apareceu as mudanças que eu fiz. Da mesma forma que eu alterei o conteúdo de texto, a gente pode voltar no editor. Se eu tivesse alguma imagem pronta, eu poderia também referenciar a minha imagem. Eu posso clicar para adicionar uma nova. Eu não sei se esse logo vai aparecer bem na minha apresentação, mas eu posso tentar colocar ele. Ele ficou um pouco grande. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Daí eu posso voltar na minha atualização, atualizar aqui o conteúdo. E ele já está mostrando a minha imagem. Então, eu tenho como montar um site de forma rápida, com um layout interessante e utilizar os dados do Dynamics no meu site e também coletar dados através do meu site e colocar ele dentro do Dynamics. Alguma dúvida por enquanto? Então, vamos dar sequência. Então, essa tecnologia, esse site, ele é baseado numa tecnologia de responsive design chamado Bootstrap. O Bootstrap permite que um site em si seja desenvolvido para a web, mas o mesmo site, a gente consiga renderizar ele de forma... de forma usual para conteúdos, para aparelhos de celular ou tablet. Então, se eu diminuir o tamanho aqui da área do meu browser, a gente pode ver que o meu site ainda continua apresentando as informações de forma interessante. só tirando, no caso, a imagem que eu acabei de colocar no site, porque a imagem em si era uma imagem já ruim. Mas todo o conteúdo ele formatou para a disposição da minha tela, inclusive os menus. Ele já transformou o meu menu nesse menu que a gente chama de Hamburger Menu. E o restante do conteúdo também foi apresentado de forma bem sucedida. Então, se eu estou trabalhando com um cliente e o meu cliente, a combinação de cores do meu cliente não é essa, ele quer usar outro tipo de cor diferente, ele quer aplicar outro tipo de design e por aí vai. Para mim, que trabalho com isso já há um tempo, o que é que eu faço, tem um site chamado bootswatch.com, onde ele oferece alguns modelos de CSS com tipo de fontes diferentes, tipo de cor diferente, aonde eu vejo um preview, vejo se a combinação de cores combina com o meu cliente e daí eu faço o download do CSS. Suponhamos que o que funcionou para o meu cliente foi esse aqui. Eu clico no conteúdo CSS, copio esse conteúdo, daí eu volto no editor do meu site aqui, vou na parte de... a tradução está me atrapalhando um pouco... temas. Eu posso clicar no meu CSS, eu posso clicar no arquivo de CSS e aqui dentro eu posso colar o CSS que eu copiei desse outro site. Isso aqui vai me dar uma base inicial na questão de design do site, de cores, de fontes, mais próximo do que aquilo que o cliente quer. Se o seu cliente já tem um CSS que é baseado no bootstrap, você pode pedir a ele o arquivo CSS e aplicar esse arquivo direto nesse editor aqui. Alguma dúvida, pessoal? Não? Eu vou fazer o seguinte, esse aqui é o original, vocês estão vendo a versão 3.36, eu vou copiar esse conteúdo, porque depois eu vou querer restaurar o meu site. Vou copiar ele para o notepad. Então, o meu CSS já está aqui. Agora, eu vou pegar um CSS totalmente diferente do que o original está, copiar ele, voltar no meu editor e vou colar o meu novo CSS aqui. Senão, você pode até pensar, o arquivo é menor assim? Não. Esse arquivo aqui, ele foi minimizado para ter uma linha só para ficar menor na hora de carregar. Agora, salvo o meu conteúdo. Agora está salvo. Volto no site aqui, atualizo tudo. E ele não fez nada. Ele mudou só essa parte de baixo, porque existem alguns conteúdos aqui que são de um ou outro arquivo CSS. Por exemplo, essa imagem, se a gente fizer uma inspeção dela, ela está sendo adicionada no próprio conteúdo da minha página. Deixa eu arrastar aqui para vocês verem. Então, se eu desmarcar, vocês verem que o background já ficou escuro como o background do meu CSS aqui. Uma outra coisa que a gente vê nos portais que difere um pouco do padrão, do que é o standard do Bootstrap, em relação ao Power Apps Portal, é essa parte de menu aqui. Esse menu é um pouco diferente do que seria o comum de um site do Bootstrap. Se você for no Dynamics, na área de administração de sites do Dynamics, acho melhor fazer um passo a passo. Deixa eu voltar um pouco aqui, gente. Voltando lá no make.powerapps.com. Depois que a gente instala o portal, além do aplicativo Portal em si, esse meu utilitário, ele mostra um outro aplicativo. Esse aplicativo é para gerenciamento do portal via back-end, via Dynamics, digamos assim. Quando eu clico nele, ele me dá acesso a essa área. Eu tenho o nome do site aqui. Eu tenho outras opções que a gente já vai ver o que cada uma delas faz. Mas só para eu demonstrar essa questão do cabeçalho, se você acessar o registro do site que você está trabalhando, e se você remover essas duas opções aqui, o modelo de cabeçalho, eu vou tirar só o do cabeçalho por enquanto, salvar e voltar lá no site e atualizar. Deixa eu entrar aqui, fazer o login como administrador. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui. Tudo isso que eu tô fazendo eu vou entrar em mais detalhes ou nessa apresentação ou numa apresentação futura mais aprofundada sobre portais mas em suma eu fiz uma mudança no back-end e essa mudança não foi apresentada no portal, daí eu acessei essa página pra limpar o cache pra poder mostrar pra vocês então, eu acabei de remover um modelo que tava setado aqui de cabeçalho que era o que fazia o cabeçalho do portal ser um pouco diferente do que é um cabeçalho comum de um site bootstrap e agora depois que eu limpei o cache ele me trouxe o que seria um cabeçalho comum de um site bootstrap e ele tá com o CSS e o conteúdo conforme a CSS que eu atribuí pegando desse site que tem vários outros modelos de CSS o CSS tranquilo, gente? beleza vamos dar sequência no meu site eu tenho áreas onde eu posso trabalhar em cima eu posso editar eu posso mudar o conteúdo eu posso colocar áreas a mais eu posso atribuir mais conteúdo relevante necessário baseado no que o meu cliente disser o que precisa ou não eu posso alterar áreas do meu site clicando nas áreas em si demora um pouco para carregar mas já já carrega esse aqui é o meu conteúdo eu posso clicar e ver o conteúdo HTML e aqui dentro eu posso fazer a alteração se vocês já trabalharam com com bootstrap vocês vão ver que bastante conteúdo disso aqui é baseado no bootstrap um exemplo a página como apresentada aqui ela tem três seções tá vendo uma duas três suponhamos que o meu cliente queira quatro seções né eu posso clicar em editar acessar o conteúdo HTML identificar onde estão aquelas três seções né eu tenho aqui exemplo um exemplo dois exemplo três agora eu vou querer o exemplo quatro colocar esse conteúdo aqui eu copiei colei renomeio para exemplo quatro daí porque eu conheço um pouco já de bootstrap eu tô indo um tantinho rápido mas o bootstrap ele é um framework que te permite construir conteúdo baseado numa grid de doze posições então o meu site ele tava dividindo aquelas três seções e centralizando corretamente porque eu defini que cada uma daquelas seções ocuparia um espaço de quatro posições claro que se eu adicionar uma outra seção ocupando quatro posições a mais eu vou extrapolar o meu grid de doze posições né quatro vezes quatro de dezesseis tava tudo certinho porque eu tinha quatro três três grupos de quatro então fechava as duas posições então eu tenho que mudar isso aqui um pouco pra atingir o máximo de doze posições então cada seção agora ela vai ter três posições quatro seções de três a gente atinge os doze lá se a matemática não me engana então você percebe que eu tenho um conteúdo agora de quatro posições ou de quatro grupos como teoricamente o meu cliente quer quando eu salvo o meu conteúdo ele deveria ter atualizado isso atualizou a página agora eu tenho quatro sessões tranquilo requisito coberto até então né o interessante é que esses todos esses dados eles residem no Dynamics né eu vou voltar um pouco pra apresentação pra gente conhecer um pouco mais do que são esses componentes talvez essa aqui é a parte mais mais interessante da apresentação né se você tá assistindo a apresentação e fazendo outra coisa eu te peço que dê uma pausa aí nessa outra coisa e preste um pouco de atenção nesse slide porque é o slide que vai praticamente te direcionar as áreas onde você deve trabalhar quando estiver trabalhando com o portal certo o portal fora a parte de tecnologia ou a parte de código do portal ele foi construído em cima de algumas entidades do Dynamics e essas entidades guardam o conteúdo necessário pra que o portal rode certo então eu tenho o conteúdo principal ou a entidade principal de um portal é o Websites em português se eu não me engano é site da web eu não sei a gente vai dar uma olhadinha no nome em português já já né esses portais esses sites eles têm páginas web existe uma outra entidade chamada configurações do site uma entidade chamada trechos de conteúdo e uma entidade chamada arquivos da web ok uma página web ela tem páginas de conteúdo associadas a ela tipo eu posso ter eu tenho pelo menos uma página de conteúdo ou mais dependendo do número de línguas né de idiomas que eu tenho instalado no meu portal eu tenho modelo de página modelo de página define a apresentação da minha página se eu quero uma página com duas colunas se eu quero uma página que mostre as páginas filhas listadas do lado e por aí vai eu tenho formulários de entidades e listas de entidades formulários de entidades e listas de entidades são praticamente os mecanismos que o portal usa para apresentar formulários do Dynamics 365 e as views ou visões do Dynamics 365 direto em um portal e dependendo do tempo hoje a gente vai dar uma olhada neles também né o modelo de página ele é baseado em código .net aspe.net ou modelos da web esses modelos que são baseados em código .net eles não são mais acessíveis se a gente estiver usando o portal oferecido pela Microsoft esse portal que instala sozinho que a Microsoft cria os app services lá do ágil para rodar ele né essa opção aqui de código ela não está disponível código aspe.net né já esses modelos da web eles permitem que a gente faça um pouco de programação só que a programação para esse modelo é essencialmente JavaScript ou qualquer outro framework de JavaScript que você queira usar e uma linguagem de script chamado Liquid a gente também vai tentar dar uma olhada nela rapidamente hoje tá bom então voltando a Dynamics em si eu tenho o site que é a parte principal aqui abaixo a gente tem páginas da web segundo nível não sei porque eles não colocaram dessa forma aqui depois eu tenho configurações do site essa aqui eu tenho trechos de conteúdo e arquivos da web a gente vai dar uma pausa e falar sobre cada um desses registros esses sites vocês já viram esse é o registro principal de todos os sites tudo que você vê aqui abaixo está associado a um site você tem a página raiz só existe uma e as páginas secundárias relacionadas a raiz ou relacionadas a outras páginas configurações do site existem várias configurações aqui a princípio a mais importante ou as mais importantes são as configurações que vão definir o tipo de acesso se eu fizer um sign out aqui vocês vão ver que o meu site ele standard ele foi configurado pela instalação para eu poder usar o login usando a autentificação local onde o nome do usuário e o password fica gravado dentro do Dynamics ou eu posso usar um um provedor de segurança externo essa configuração seja o Azure ou Facebook ou Twitter toda essa configuração de autenticação externa ou Open Authentication para quem já trabalha com isso ela é definida aqui em configurações certo você pode ir no Facebook criar uma app lá no Facebook obter o ID da sua app o segredo dessa app colocar aqui automaticamente vai aparecer um botão aqui do lado para o usuário fazer o login usando o Facebook né a mesma coisa a mesma coisa para as outras opções LinkedIn Twitter tem a opção para o Google também por aí vai existem outras configurações aqui que eu acho que por por conta do tempo a gente não vai conseguir falar mas a gente pode falar um pouco mais para frente quando a gente fizer um webinar que seja um pouco mais aprofundado nessa parte de configurações mas em sumo essas aqui são as principais para esse momento aqui também você pode dizer assim ó eu só quero que o meu site permita os usuários logarem usando autenticadores externos né aí você pode vir aqui filtrar por local authentication e desabilitar esse local login enabled né coloca se você colocar falso aqui ele vai automaticamente remover esse controle daqui ok eu vou voltar na minha CSS porque o site está ruim de ler pegar o conteúdo que eu salvei e colocar aqui de volta para ele voltar ficar bonitinho de novo salvar então essas são as configurações de site deixa eu voltar agora aqui e a gente vai ver trechos de conteúdo o que é que são os trechos de conteúdo quando a gente começou a trabalhar com o site a primeira coisa que a gente viu aqui foi eu mudei esse título mudei esse daqui de baixo mudei esse outro label aqui por aí vai esse conteúdo aqui são em português é chamado de trechos de conteúdo em inglês eles chamam de content snippet né é tipo um utilitário que você pode fazer um copy and paste e mudar rapidinho mas o que é que para que serve isso aqui né imagina que num projeto você está trabalhando com alguns usuários que eles não conseguem decidir o que é que esse texto deve mostrar ou esse campo deve mostrar né e aí nesse trabalho a pessoa o analista de requisito ele falou assim ah eu quero que chame olá turma do Brasil aí na manhã seguinte amanhã de manhã o cara fala não eu quero que seja olá turma brasileira aí no outro dia o cara fala assim ah não eu quero quero que seja salve Brasil ou salve turma do Brasil o que seja né cada dia a pessoa quer uma coisa né pra facilitar a vida do programador ao invés de você fazer isso aqui na mão grande toda vez toda hora que o usuário pedir pra fazer você pode criar um snippet que seria como a gente chama no inglês o placeholder um lugar onde a pessoa pode vir aqui depois e colocar o conteúdo que ela quiser né se eu voltar lá no back-end e acessar trecho de conteúdo você vai encontrar aqui o Olá Brasil em algum momento tá vendo ah cadê o meu texto ele não filtrou peraí eu não tô achando ele ah ele não pegou o título deixa eu acessar aqui o editor novamente aqui esta é uma página de aterrissagem deixa eu ordenar por isso aqui novamente aqui se eu mudar esse valor pra página de aterrissagem é demais essa página inicial de exemplo da criação do meu site salvei ele voltei aqui eu vou precisar logar pra poder limpar o cache novamente o cach abra tchau 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 Deixa ele atualizar aqui E a gente vai ver não só essa mudança Mas a mudança do CSS de volta também Eu acho que eu salvei isso aqui Salvei Vamos lá Deixa eu limpar a cache novamente E colocar aqui novamente Eu acho que eu já encontrei o que é Deixa eu voltar aqui Essa é a página inicial Salvar E aí É... eu não sei por que que ele não chega A gente tá mudando esse trecho de conteúdo Deixa eu tentar só mais uma coisa aqui E a gente segue adiante Essa página inicial De exemplo Tentar mudar por aqui Pra ver se ele lê lá do... A não ser que seja uma outra... Página... Essa aqui eu vou ter que reportar pro pessoal de desenvolvimento Pra eles darem uma olhada Então... Então... Agora mudou Vai entender Qualquer sorte Esses textos aqui Se a gente olhar o conteúdo dele Vocês vão ver que eles estão apontando Eles mudaram isso aqui Eles não estão usando content snippet O próximo objeto Que eu queria mostrar pra vocês Esses arquivos da web Esse aqui é um pouco Esse é um tanto interessante Porque o Dynamics em si Ou o CDS Até então ele não tinha Um objeto de armazenamento de dados Muito Eficiente Daí o mecanismo que O pessoal que criou o portal Originalmente usou Pra guardar esses arquivos Foi a entidade de anotações Pra você criar um arquivo web Você teria... Internamente Você cria Uma anotação E adiciona o arquivo Como um anexo da anotação Então, por exemplo Todos esses arquivos aqui Eles foram criados Quando eu instalei o portal Sozinho Mas quando eu acesso A página do portal E se você for bem Na parte de baixo Lá Vocês vão ver Desculpa Se vocês forem nessa área De observações Vai ver que tem Uma Anotação Com um arquivo anexo Né? Se você conhece um pouco Da infraestrutura do Dynamics Essas anotações Esses arquivos Eles estão sendo guardados Dentro de Um banco de dados SQL Né? O que não é muito Interessante Pra Pra um banco de dados Né? Especialmente Se o seu site Tiver bastante arquivo Né? Termina crescendo muito O tamanho do banco de dados E desperdiçando Espaço Gravando arquivo Que não tem Não tem lógica Você gravar Num banco de dados Né? A Microsoft Anunciou Que vai estar Trabalhando Com novos Tipos de dados No caso Tipos de De atributos Pra Gravação De arquivos O que ficou Ainda Pra ser decidido É se automaticamente Eles vão guardar Esses arquivos No ágil Como um blob Ou se eles vão Continuar guardando Esses arquivos Dentro do banco de dados Né? De qualquer sorte Existe uma configuração Do portal Novamente A gente pode ver Numa classe mais Específica Existe uma configuração Onde automaticamente Esses arquivos Da web Eles são guardados Dentro do Do ágil E uma referência Desse arquivo É salvo aqui Né? De forma Que venha Otimizar mais O uso Do espaço De dados No seu banco De dados Do CDS Né? A outra Uma outra área Que a gente vai Olhar agora É a parte Da página Em si Uma página Da web A minha página É a página Homepage A página principal Essa aqui Que a gente Tá olhando Se eu for Pelo back-end Eu posso Acessar Essa página Da web Aqui Acessar Minha página Inicial Vocês vão Ver que Ele apresenta Algumas informações Da página Aqui E apresenta Um grid Com o conteúdo Localizado Se eu tivesse Várias línguas Ou idiomas Instalados No meu portal Eu teria A representação Desses idiomas Aqui Nessa grid Pra cada página Né? Se eu abrir O conteúdo Localizado Da minha página Vocês vão ver Todo o conteúdo HTML Da minha página Tá guardado aqui Da mesma forma Que a gente viu Lá pelo editor Do make.powerapps.com Né? Voltando A configuração Da minha página A gente vê aqui Que eu tenho O modelo de página Que tá sendo usado É o modelo De estúdio padrão Eu posso Clicar aqui E vocês vão ver Que existem Vários outros modelos Que pode ser utilizado Esses modelos Vão ditar Se eu tenho Uma barra Do lado direito Se eu vou listar As páginas Que são páginas Filhas do lado direito E por aí vai Essas configurações Que eu tô mostrando Pra vocês No back-end A maioria delas Ou algumas delas Eu deveria dizer Elas estão disponíveis Pelo editor Tanto esse editor Legacy Quanto o editor Do make.powerapps.com Tá? Eu só quero mostrar Eu tenho mostrado Mais o back-end Porque isso aqui Te dá mais Conhecimento Quando você estiver Fazendo mudanças No seu portal Certo? O próximo A próxima entidade Que a gente vai olhar Agora É o modelo De páginas Fica aqui em cima Como eu falei Esse modelo Ele dita A apresentação Da página em si Se quer coluna do lado O que é que vocês Querem ver E esses modelos Eles podem ser criados Você pode criar Um outro modelo Ou estender Um modelo existente Eu vou abrir Um existente Esse modelo Tem o nome dele Qual o portal O tipo de modelo Eu falei sobre Dois tipos de modelo No meu powerpoint Aqui Vou voltar ele de novo Eu tenho o rewrite E o modelo web O rewrite Ele aponta Para código Aspnet Então a maioria Dos modelos Que você vai ver Já pré-instalados Eles vão ser Modelo da web E quando você seleciona O modelo da web Ele apresenta um campo Aqui para você escolher Qual modelo Que você quer usar Se eu clicar Nesse modelo A gente vai ver Mais conteúdo HTML E algumas tags Usando liquid Certo? Esse modelo aqui É bem simples Eu só tenho Uma classe HTML E o conteúdo Nesse caso Esse include aqui É o campo Chamado page copy Da minha página em si Ok? Se eu voltar E abrir um outro modelo Vocês vão ver Que tem outros modelos Que fazem outras coisas Esse aqui Já faz Outra coisa Mais conteúdo Liquid Um tipo De for loop Aqui E aí A mistura De HTML E conteúdo liquid Seria bem É bem similar Para quem já trabalhou Com Asp Clássico Ou já trabalhou Com o MVC Razer Tem bastante Similaridade Claro que a sintaxe Do liquid Não parece com nada Que a gente já tenha Usado No passado Tipo Linguagem Linguagem Da Microsoft Em si Ela não se assemelha Com as linguagens Comunas Ok A gente tem mais Seis minutos Eu vou dar uma paradinha Voltar Mais uma vez Lá No meu gestor De páginas O meu gestor De aplicativos Do make.com Antes da gente Finalizar E mostrar Só a parte De configuração Do portal Em si A gente viu Configuração De site Essas configurações Que eu vou mostrar Elas são Configurações Do Mais Mais no âmbito De infraestrutura Do portal Do que Do âmbito De conteúdo Né Essas configurações São mais Ah Eu Quero mudar O domínio Da minha página Eu quero instalar Um Um Certificado Para o meu domínio Específico Eu quero Restartar O meu O meu Portal Ou reiniciar O meu portal No caso Eu quero Reconfigurar O meu portal Para A configuração Padrão E por aí vai Né Mano que a gente Acessa Eu não sei se Foi muito rápido Você clica Nos três botões Clica em Configurações E daqui Vocês clicam Em Administração Né Ele está Levando um certo Tempo Porque tem que Validar a Autentificação Nem todo Usuário Que tem acesso A essa área De desenvolvimento Vai ter acesso A administração Do portal Né Por isso Que ele está Levando um certo Tempo Para Autentificar Então aqui Nas configurações Eu tenho Nome do portal Eu posso Configurar Se eu tivesse Outros portais Instalados No meu Ambiente CDS Eu poderia Configurar Qual site Qual registro De site Estaria associado Ao meu portal Se o portal Está ativo Se está desativado Algumas ações Do portal Como Reiniciar Ou resetar O portal Na configuração De fábrica Eles chamam De redefinir Se eu estou fazendo Manutenção No meu portal E eu quero mandar Uma mensagem Para os usuários Dizendo que o portal Está em manutenção Se eu quero alterar A base da minha URL Por aí vai Se eu quero instalar Alguma extensão Eu consigo fazer Isso por aqui Bem como Configurar A integração Entre o portal E o SharePoint Ou o portal E o Power BI E por aí vai Esse verificador É só um utilitário Para ele me dar O estado De A gente chama De health check Em inglês Que é o estado Se o portal Está funcionando Se está rodando Se tem algum erro Se tem algum erro Na infraestrutura Algum problema Com o data center Da Microsoft E por aí vai Mas em geral Eu diria que Essa é uma base Esse webinar de hoje É uma base De como você Começar a utilizar O portal Ele te deu Informação Sobre como instalar Se você tiver Um problema E o portal Não está rodando Onde reiniciar Esse portal E por aí vai Eu vou abrir O espaço Para perguntas Nesse momento Antes da gente Encerrar A gente tem Três minutos Mas eu posso Entender um pouco mais Se o pessoal Tiver perguntas Adicionais Alguém tem Alguma pergunta? Fale agora Ou então Cale-se para sempre Não? Ninguém tem Ninguém tem Nenhuma pergunta Então beleza Eu repito Muito Esse Esse é um Provérbio hebreu Eu repito muito Nas minhas Apresentações É importante A gente Transferir o conhecimento Que a gente Obtenha Ainda que seja Mínimo Ainda que o conhecimento De hoje Seja pouco Para quem já Conhece um pouco De portal Ou seja muito Para quem não Conhecia nada Mas o que eu peço É que você Compartilhe esse conhecimento Com outras pessoas É a única maneira De a gente aperfeiçoar Aquilo que a gente sabe No momento que a gente Compartilha As pessoas perguntam Ah mas como é que faz tal coisa Daí você tem Um pouco mais De inspiração Assim dizendo Para aprender mais Sobre uma dada tecnologia Ou sobre um assunto Obrigado pelo tempo De vocês De estar assistindo Essa apresentação Se vocês tiverem Alguma pergunta Eu sei que a gente Falou sobre muita coisa Hoje E talvez Alguns Alguns dos temas Não ficou muito claro Vocês podem me mandar Um e-mail Perguntando Mais detalhes Sobre Um Algum aspecto Da apresentação Ou dúvidas Sobre qualquer outra Tecnologia relacionada A Power Platform O que eu puder Responder O que eu souber Eu passo para você O que eu não souber Eu posso passar Para alguém que saiba Tá bom Aí vocês anotam Meu e-mail E pode perguntar As próximas atividades A gente vai fazer Um outro webinar Semana que vem Com o Vinícius Basília Ele vai estar apresentando Desenvolvimento De controles PCF O Vinícius Daí de São Paulo Tem trabalhado bastante Com o PCF Tem alguns controles Que ele Ele tem Publicado Para a comunidade Então Pessoa que tem Bastante conhecimento Nessa área E vai estar Passando esse conhecimento De forma gratuita Então a semana que vem Dia de 29 de maio No mesmo horário Eu vou colocar Maiores informações Lá no LinkedIn E distribuir O link Com o pessoal Que já participou De algum webinar Eu estou participando De algumas conferências Ainda até o meado Desse ano Esperando ver Se a situação Do lado Do lado Oriente Médio Melhora Para poder Confirmar A viagem de Dubai Mas se você Estiver em alguma Dessas E quiser se conectar Quiser conversar Estou disponível Nessas Nessas conferências Tá bom? Então um abraço Uma boa tarde Espero que Esse tempo Jogo tenha sido Proveitoso Né? E abro novamente O leque Se alguém ainda tiver Alguma pergunta E quiser fazer Tá em aberto Tá bom? Mais 30 segundos E a gente fecha A ligação Não? Então tá bom Um abraço pessoal Boa tarde E um ótimo Fim de semana Continuação de semana Para vocês Tá bom? Tchau, tchau Tchau